Fala rapaziada, amigos, visitantes, inscritos, clientes, sejam todos bem vindos. Essas peças são pneus, obviamente, o que você está vendo aqui é um par, pneus traseiros para asfalto, né? Pode ver que são pneus típicos para asfalto, para automodelo 1-5-5B, HPI ou Rovan, e eles são compatíveis com HPI ou Rovan. É o item 66129, estão indo para o André, da cidade de Bicas, Minas Gerais. É só a borracha, né? Não vão as rodas, a gente está anunciando, estamos vendendo somente os pneus, e também não tem enchimento, né? Enchimento, a que me refiro, é a espuma insert, que é necessária para preencher o espaço vazio entre o pneu e a roda. Então não vai insert espuma e não vai também roda. É somente a borracha, somente os pneus. Esse é o par, exatamente conforme é anunciado. Nós entregamos o exato produto anunciado. Pneus para automodelo Barja, esses são os traseiros. Nós temos dianteiros também. Precisando de dianteiros, também temos. Para automodelo Barja 5B, compatível com Rovan, HPI, ou se você tiver automodelo Barja de outra marca, desde que seja compatível com Rovan e HPI, estes são os pneus. Pedics Comercial, aquele abraço.